Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Construído com recursos do PAC-1, o teleférico do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, inaugurado recentemente, é o primeiro sistema de transporte de massas por cabos do Brasil. Serão beneficiadas cerca de 85 mil pessoas que vivem na região, formada por várias comunidades de baixa renda, localizada na zona norte da cidade. Além de garantir acessibilidade e mobilidade, o teleférico vai também promover inclusão social, já que as estações têm espaços para equipamentos como bibliotecas, postos de serviços do governo, centros de formação de trabalhadores e terminais bancários. Sobre as obras e ações no Alemão, eu converso com Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e Marcelo Vieira, secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Obrigada pela presença de vocês. Bom, como foi essa obra secretária? Como é que foi esse processo em que isso se inspirou? E quanto foi investido? Na verdade, a decisão de, na cidade do Rio de Janeiro, enfrentar os grandes complexos, foi uma decisão que a gente tomou logo no lançamento do parque. Então, se a gente fizer o processo todo do parque, nós estamos investindo quase 20 bilhões em urbanização, no caso do Alemão, são quase 900 milhões que a gente está investindo, não só na questão do teleférico, mas também toda a infraestrutura, a produção habitacional necessária para tirar as pessoas de área de risco e para dar lugar ao sistema viário e a outros equipamentos como creche, escola. Quer dizer, a ideia, o conceito que está por trás da obra do Alemão e da política de favelas que nós implementamos é de integrar essas comunidades do ponto de vista urbano à cidade formal, mas também de promover ações que entreguem essas famílias a, digamos, o que a gente chama de tecido social, reforçar o tecido social que essas comunidades possuem, dando uma oferta maior de oportunidades e serviços. Esse é o conceito que está implementado no Alemão e que está implementado em todas as nossas urbanizações apoiadas com recursos federais. O teleférico tem que extensão? Quantas estações? São 3,5 km, aproximadamente, 6 estações e o conceito de cada uma delas é de oferecer um conjunto de serviços justamente por ser um polo de atração da população. E acho que uma das questões importantes é que ela está ligada ao sistema, um sistema já existente de ferrovias, da supervia, e que é uma continuidade que vai facilitar muito o acesso dessas famílias à característica do Alemão, que é um complexo muito denso e muito grande, o número de famílias lá. E as pessoas tinham que caminhar muito até chegar a uma estação. Além da precariedade do transporte interno do sistema viário, ela é uma... a oferta de serviços de transporte é pequena, né? Pois é, secretário, existem ações de cidadania nessas estações, especificamente em uma estação, né? Quais são as ações de aproximação da justiça com o cidadão? Lúcio, obrigado. Chamar até a atenção a fala da Inês, que diz que cada estação terá uma reunião de serviços públicos. Podemos dizer que é uma revolução hoje, porque no Estado brasileiro estamos acostumados a concentrar esses serviços nos centros, né? Das capitais principalmente. Dificilmente esses serviços públicos são oferecidos nos bairros ou nas comunidades. e chamamos a atenção que uma comunidade como essa no Rio de Janeiro, que tem lá 60 mil pessoas morando ali, não tem acesso a esse tipo de serviço público. Então, a ideia, aproveitando a pacificação nesses territórios com alto índice de violência, foi levar sistemas voltados à justiça e à cidadania. Então, através de um acordo que envolve o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no âmbito federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, ali segundo a região, a Defensoria Pública do Estado e da União, o Ministério Público do Estado, mais a figura do PROCON e a figura até de cartórios de títulos e documentos. Então, quer dizer, a reunião desses serviços, que são serviços base para a gente garantir a cidadania da comunidade, serviços esses que muitas vezes demandavam que as pessoas se locomovessem até o centro dessas cidades para conseguir esse tipo de serviço. E a atenção também que damos é o seguinte, que normalmente as pessoas dessas comunidades, elas trabalham, elas têm os seus afazeres e normalmente se tem lá no final de semana, quando tem livre, de forma que não pode acessar esse tipo de serviço. Então, aproveitando esse trabalho que está sendo realizado no Rio de Janeiro, com o apoio do Governo Federal, pensamos que pudéssemos aproveitar e levar esse tipo de serviço. Então, teremos serviço de juizados especiais, aquelas situações onde envolve alguma discussão de vizinho, direito do consumidor, alguma responsabilização, no âmbito do Poder Judiciário do Trabalho, esclarecimento com relação à anotação de carteira, a questão de pagamento de hora extra, se está existindo a garantia desse direito do trabalhador. Esse atendimento e a negociação vai ser feita na estação? Preferencialmente. Os serviços estarão lá disponíveis, mas a ideia é centrar esse esforço na mediação e na conciliação. Fazer com que esses serviços façam uma triagem e possam, quando possível, tratar aquela situação numa conciliação, numa mediação, para evitar mais um processo na Justiça. Então, o Ministério da Justiça apoia nesse espaço a implementação do Núcleo da Justiça Comunitária. O que é o Núcleo da Justiça Comunitária? Nada mais a gente investir na população, naquela comunidade, é a gente selecionar agentes da própria comunidade que serão capacitados em direitos e técnicas de mediação e compulsão de conflito para que elas mesmas, empoderadas, possam servir de elemento para pacificar aquela comunidade e pacificar aquele problema, eventualmente, aquela briga de vizinho, aquela briga de famílias, aquela situação até mesmo de violência, onde se teve uma briga de colegas jogando futebol. Então, quer dizer, a ideia é que, a partir de um conflito menor, que pode desencadear um conflito maior, às vezes até no homicídio, possa haver um acordo por uma pessoa que é da comunidade, ou seja, vai estar empoderada para fazer aquele trabalho, aquela pacificação. Mas, se houver também necessidade de uma ação judicial, os recursos, vai ter essa oferta? Vai ter essa oferta. Por isso que teremos servidores de todos esses parceiros lá, para que possam receber essa demanda, caso haja a necessidade de se judicializar, como chamamos, caso haja a necessidade de se ter uma defesa apropriada, que é pela Defensoria Pública, uma acusação pelo Ministério Público, o Poder Judiciário lá de portas abertas para receber essa demanda. Bom, a senhora estava falando dessas obras integradas, de urbanização. O que já foi feito em termos de habitação e de saneamento, de outras obras ali na região? E elas empregaram muita gente da própria comunidade, né? Da própria comunidade. As obras... Primeiro, acho que, como eu disse, um dos grandes desafios do Rio, que já tem uma tradição de urbanização, nesse período agora com o PAC, foi de enfrentar os grandes complexos. Então, Manguinhos, ali ao lado, o Complexo do Alemão, a Rocinha, Cantagalo, foram todas grandes complexos que estão recebendo recursos do PAC para urbanizar, quer seja em parceria com a Prefeitura ou com o Governo do Estado, num total mais ou menos de 2 bilhões aproximadamente de obras nessas grandes favelas. E elas, justamente, têm como objetivo essas obras, não só a infraestrutura de água, esgoto, a energia elétrica, também as questões de melhorar a oferta de creche, escola, equipamentos para esporte, equipamentos para capacitação, porque um dos nossos eixos de trabalho é, além das obras, dar recursos para que sejam desenvolvidas ações de melhoria de oportunidades para as famílias. A ideia de que você, ao levar a obra, também leva um choque de oferta de serviços públicos e aproveita a potencialidade dessas comunidades para ver a melhoria, para que haja melhoria de emprego e renda, para que ela tenha um uso mais racional da água, da energia, para que nós tenhamos aí uma sustentabilidade desses empreendimentos e dessas comunidades. A ideia é que a gente tenha um trabalho integrado das várias políticas públicas para ter um processo de elevação da qualidade de vida, do ponto de vista da oferta de serviços, mas de desenvolvimento dessas comunidades como comunidades mesmo, como tecido social dessas cidades. E já foram construídas, então, novas creches, ainda estão, são obras que vão ser feitas? Tem algumas já construídas, tem outras que estão em processo de construção em unidades habitacionais, nós temos cerca de 800 unidades que já estão construídas, serão construídas mais 1.200 unidades, justamente para eliminar as questões de risco mais grave, melhorar também a questão da acessibilidade, do sistema viário e da oferta de equipamentos. Nós estamos falando de uma comunidade que é maior do que muitas cidades do país. O complexo alemão é enorme, são seis, 13 favelas. São 13 comunidades que juntam naquele complexo. Se você vai para o complexo da Penha, então, você tem aí mais uma, que são maiores do que a maior parte, uma grande parte dos municípios brasileiros. Agora, é um grande desafio, né? Esse trabalho integrado de vários ministérios, de vários órgãos. Como é que tem sido outras experiências? Você tinha falado, uma experiência na cidade de Deus. Como é que foi essa receptividade da população? Foi muito boa, né? Essa integração de serviços é muito importante porque, de uma ação do PAC, uma ação do Ministério das Cidades, propiciou que outros serviços, de outros ministérios, de outros órgãos do Poder Executivo Estadual e até no âmbito federal, pudessem chegar na comunidade. Por exemplo, na estação do Alemão, no teleférico, onde será a Casa de Direitos, também foi instalado, na verdade, foi inaugurado um posto do INSS e uma agência dos Correios. Então, quer dizer, a partir de uma ação, outros serviços públicos podem chegar naquela comunidade. Na Cidade de Deus, tivemos uma experiência muito interessante porque o desafio é a intervenção do sistema de justiça nessas comunidades. Por quê? Porque essas comunidades estão lá há 30, 40 anos sem o serviço público. Então, existe um alto nível, um alto grau de informalidade dos serviços. Então, pensamos em levar o poder, por exemplo, o judiciário local. Levar para aquela comunidade, a gente pode estar mais prejudicando que ajudando. Por exemplo, 70% da Cidade de Deus vive na informalidade. Então, pensamos em levar... Os pequenos comércios, os serviços... Isso. Levar a justiça do trabalho, como é concebida hoje, ela pode piorar a situação das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Não estão acostumadas. Normalmente, não fazem a anotação da carteira de trabalho. Às vezes, algum outro direito, ele não é respeitado. Mas não por que não quer respeitar. Porque falta orientação. Falta o Estado lá dizer o seguinte, isso tem que fazer, isso tem que fazer, isso tem que anotar... Mais um trabalho de orientação e de oferecer as possibilidades do serviço. Exatamente. Para que a população possa se inserir no sistema formal. Depois de inserir no sistema formal, aí vem a parte mesmo de fiscalização, vem a parte do Poder Judiciário, vem aí no caso da Justiça do Trabalho. E é uma transição, porque, na verdade, quem fazia mediação na comunidade, para qualquer atividade, eram os traficantes nessas áreas, eram criminosos. Então, o Estado chegando tem que ser também com sensibilidade. Nesse sentido, acho que foi importante. No caso do Alemão, as obras de urbanização chegaram antes da pacificação. Então, uma das nossas avaliações é que isso, sem dúvida, ajudou no processo, que ele não tenha sido um processo de conflito forte, no sentido do enfrentamento. Porque já havia a sinalização de que o Estado estaria entrando, que era para valer, já tinham sido entregues as unidades habitacionais, a UPA, enfim. Na nossa avaliação, ele foi uma variável importante no processo de pacificação dessa comunidade. E o Ministério vai promover a regularização fundiária nessas regiões? Isso, a ideia é que nas nossas favelas nós façamos o processo de regularização fundiária dessas famílias, para que elas titulem, possam ali ter o reconhecimento da sua posse já. Isso vai ser um trabalho conjunto também com a Justiça, certamente. Já está previsto o trabalho do ofício de títulos e documentos na Casa de Direito. Tem um compromisso dos seis ofícios do Estado do Rio de Janeiro, para que possam ter uma base, trabalhar em rodízio e que, aos poucos, conhecendo a realidade da localidade, da comunidade, possam fazer a emissão do título de posse, para que, num segundo momento, possam entrar, claro, com o processo de desmembramento, enfim, até de propriedade no que tange à regiões fundiárias. E para a urbanização, no Complexo do Alemão, por exemplo, quais são os principais desafios? Porque é uma ocupação bastante irregular, tem uma densidade demográfica muito grande. Quais são os desafios? Na verdade, o desafio que o governo e que a prefeitura têm enfrentado é que ela é uma operação, naquele momento ainda, numa comunidade não pacificada, então, de muito difícil acesso. e a complexidade que é fazer um, desenvolver um projeto com a permanência das pessoas, porque é uma das nossas diretrizes, é que você faça a retirada das famílias só aquelas que precisam ser removidas por conta de risco ou por conta da necessidade de equipamentos sociais, justamente para não quebrar a sobrevivência dessas famílias, está muito ligada à rede social que elas estabelecem naquela comunidade. Então, também não reassentar muitas famílias é uma diretriz. Agora, é uma operação difícil, quase como um jogo de quebra-cabeça. Você retira, quer dizer, nós tivemos que fazer a retirada de famílias, colocar em aluguel social para que a gente pudesse começar iniciar a construção das estações, aí se iniciou a construção dos conjuntos habitacionais, então, você vai fazendo uma certa, um certo jogo de mudanças para que a gente pudesse ter aí já, pelo menos, as obras principais prontas agora, nesse final de mês. Nós vivemos aí várias reportagens mostrando pessoas que saíram do crime para se inserir no trabalho até uma vontade de várias pessoas de saírem do crime para se inserir no trabalho das obras do PAC. Existem dados sobre isso? Existe algum tipo de estatística já sobre isso? Não? Ainda não, mas o que nos surpreendeu foi que nos dois atendimentos que fizemos na Cidade de Deus, muitas pessoas foram procurar o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público para regularizar a sua situação. E quais os casos que vimos lá? Pessoas que saíram no indulto da Talino e não retornaram para o sistema prisional. Só que isso já se passaram, sei lá, passaram aí alguns anos e que em tese até o cumprimento daquela pena já tenha se esgotado. Claro que ele fora acaba não contando. Mas como compatibilizar isso? Pegar aquela pessoa e devolver? Não. O trabalho com esses atores lá é de levar e sugerirmos um cumprimento não da pena a pessoa ficar presa, mas uma opção que ela tem de prestar um serviço à comunidade, de receber capacitação, de ela doar um tempo dela para ser capacitada, para ela ajudar em alguma obra, etc. Então, quer dizer, não temos estatística, mas temos alguns casos de que pessoas que estão na informalidade, pessoas que estão ainda, vamos colocar entre aspas, devendo o cumprimento de uma certa pena, foram nos procurar acreditando no Estado, acreditando que as pessoas que estavam ali estavam no sentido de ajudar e nos procuraram para regularizar essa situação perante a justiça criminal, perante a execução da pena. E existe um trabalho conjunto com as ONGs que já atuam nessas regiões, como o Afroreg, outros que têm um trabalho forte? Com certeza, com certeza. A ideia é agregar o maior número de parceiros nesse processo. E isso, a questão dos parceiros até chama a atenção que, voltando à questão da Cidade de Deus, na audiência pública, uma das reclamações que nos colocaram lá foi que o Banco Bradesco, ele correu lá e implementou uma agência. Só que as pessoas estavam indignadas porque a gente não funcionava e a gente entendia, mas espera aí, vocês estavam dizendo na primeira conversa que é interessante trazer vários tipos de serviço público, então teve o contrato do governo do Estado para levar uma agência bancária lá, só que o que acontece, a agência bancária, ela estava funcionando, tinha o seu caixa, tudo, mas no sistema hoje, muitas agências não permitem que a pessoa vá lá pagar a conta no caixa. Ou a conta é paga pela internet ou você vai no código de barra e paga ali através do caixinha. Só que as pessoas como estão na informalidade não tinham conta bancária, então precisavam ir no caixa pagar com dinheiro e o banco não atendia, não recebia. Então, quer dizer, vieram lá e falaram assim, olha, tem como vocês nos ajudarem em tudo? Claro, não é um trabalho nosso, mas... Tem que ter uma inclusão bancária. Tem que ter uma inclusão bancária. No caso da juventude, acho que esse é um grande desafio. Eu acho que ter propostas, ter opções atraentes para a juventude é fundamental. Acho que numa das estações tem um centro de juventude, a ideia forte de conectar essa juventude, um centro já instalado de tecnologia, enfim, para justamente incentivar a pesquisa, enfim, para essa juventude. E acho que a questão da cultura é fundamental. Então, somar as iniciativas que já existem, né, de fazer... A cultura é um grande meio de inclusão, a cultura é esporte, né? Fortemente, né? E espaços de lazer dentro desse processo de urbanização, os espaços de lazer, como é que estão programados lá? Você já tem espaços de lazer funcionando, acho que tem um grande, um projeto muito interessante que o governo do Rio deve desenvolver proximamente, que é transformar aquela área, que é aquela imagem que nós tivemos da fuga da Vila Cruzeiro para o Alemão, aquela área é uma área que está destinada para ser futuramente um parque. Acho que essa preocupação também de que nós tenhamos opções de lazer, né, oferta de espaço para, principalmente para a juventude, para as crianças, é fundamental para a gente realmente ter um outro patamar nessas comunidades. Ali já houve uma maratona, né? Já. E aí agora, ser transformado em parque é uma coisa bem simbólica. É muito simbólica, é muito simbólica. Bom, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e Marcelo Vieira, secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, sobre as obras e ações no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Se você quiser mais informações, acesse www.cidades.gov.br ou www.mj.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com barra TV NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti